Salve, salve galera! Julião Cardoso na área e você já sabe, esse é seu novo canal de reaction, seu novo canal de reação no YouTube Brasil. Eu estava no canal GR6 Funk, GR6 Explode, né, que é um canal de funk foda pra caralho. Também eu estava gravando uma reação de um outro vídeo, quando de repente eu baixei ali nos vídeos e vi um que eu, porra mano, caralho, essa reação eu vou fazer por minha conta, mano. MC Cidinho General e MC Bodo Catarina, porra mano, eu sou fã do MC Cidinho, a molecada mais nova aí não vai recordar muito do MC Cidinho, que era da dupla Cidinho e Doca, do funk dos anos 90, caralho mano, era só pedrada desses moleques do Cidinho e Doca, né velho? E o Cidinho gravou essa aqui junto com o Bodo Catarina, lançou pela GR6 Explode, caralho, vamos ver, né mano? Cidinho, pra quem não sabe, MC Cidinho General, né, é o famoso, é o MC da famosa música Eu Só Quero É Ser Feliz, Viver Tranquilamente Na Favela Onde Eu Nasci, quem não conhece esse hino, né? Então beleza, no final do vídeo a gente troca mais ideia aí, mano. Cara, MC Cidinho General e Bodo Catarina, esse reaction, essa reação aqui é por minha conta, beleza? Vamos lá, iPhone no ouvido, tu ansioso é play aí. Falhou, mano. Então bora lá de novo, é fone no ouvido e play. Porra é essa, mano, falhou de novo. É fone no ouvido e play. Caralho, vai essa porra, não é fone no ouvido e play. Mas eu só quero é ser feliz na minha favela. Porra, eu preciso pra referência. Porra, foda do grande momento, né? Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, caralho, velho. Se senti, boda na farina, professor. Eu vi o menor cantar semelhante, eu pensei que era eu. Ouvi uma história que falava de Deus. E nessa história tinha um professor. E abriu sua mente, deu o ensinamento e te gozirou. Essa vida louca tem que ter disciplina. O moleque doido, criado, catarrina, cidade de Deus. Cidade de Deus, pode entrar e sair. Não tem preconceito, sabemos dividir. Mas eu só quero é ser feliz na minha favela. Eu só quero é ser feliz na minha favela. Vida louca também, eu tenho orgulho em viver nela. Vida louca também, eu tenho orgulho em viver nela. Eu só quero é ser feliz na minha favela. Porra, essa referência é foda, né, velho? Eu só quero é ser feliz na minha favela. Vida louca também, eu tenho orgulho em viver nela. Vida louca também, eu tenho orgulho em viver nela. Vem! Eu vi o menor, tanta semelhança, eu pensei que era eu. Ouvi uma história que falava de Deus. E nessa história tinha um professor que abriu sua mente, deu o ensinamento e te dão de novo. Pra essa vida louca tem que ter disciplina. Pra essa vida louca tem que ter disciplina. O moleque doido cria do Catarina. Na cidade de Deus. Na cidade de Deus, pode entrar e sair. Não tem preconceito, sabemos dividir. Mas eu só quero é ser feliz na minha favela. Eu só quero é ser feliz na minha favela. Vida louca também, eu tenho orgulho em viver nela. Eu só quero é ser feliz na minha favela. Eu só quero é ver feliz A minha favela Vida louca também ama Eu tenho orgulho em ver nela Vida louca também ama Eu tenho orgulho em ver nela Porra, mano Tá aí, velho MC Sidinho O general, mano E o pó do Catarina, velho Professor Primeiro eu queria agradecer a GR6 Explode, velho Porque, porra Eu sinto falta de funk Dessa vertente aí, sacou? Funk Não que o outro funk que diverte, que pula Que dança é legal, como eu falei A gente curte pra caralho, brinca, sorri Mas eu sinto falta desse funk protesto Entendeu? Esse funk É... Um funk mais protesto mesmo, entendeu? Porra Ainda veio com o Sidinho e doca Com o Sidinho e doca Veio com o Sidinho e o general E o pó do Catarina Porra, mano Foda, velho Gostei Tava ouvindo a música aqui Lembrando os velhos tempos de funk que eu vivi, mano Que era muito foda, velho Né? Eu me recordo de uma ocasião, mano Que o funk era um pouco diferente de hoje Não alongando muito esse vídeo Que eu lembro que uma vez o Racionais Eu vi um vídeo no YouTube do Racionais fazendo um show no Rio de Janeiro E o repórter perguntou pra dizer O que você acha do funk? Isso lá nos anos 90 E um dos membros do Racionais Não sei se foi o Brau Eu não lembro se foi o Brau Se foi o Ice Blue Né? Eu não lembro quem foi Né? Eu sei que ele respondeu Falou assim O funk? O que você acha do funk? O funk é como o rap Só que a base é mais acelerada Pô, porque naquela época o funk realmente Tinha mais esse protesto Mais essa vertente aí Então valeu, GR6plode Obrigado por trazer Né? Esse tipo de funk também Essa reação foi por minha conta, mano Velho Se inscreve no canal Compartilha Dá o like E deixa aqui embaixo sua sugestão Que aqui a gente reage A funk, a rap, a reggae Youtubers Porra tudo, mano Valeu, mano Tamo junto É nóis Tchau